Aqui neste canal você já ouviu falar das revisões brutais Eu sempre digo revisão brutal Mas dá uma olhada nesta desbulhada Suspensão dianteira desmontada Freio traseiro removido Ponta de eixo traseira removida Desse lado aqui O freio traseiro removido Mas ainda será feita a remoção da ponta de eixo Desse lado a suspensão Também desbulhada Vai ser tirado o radiador Vazamento do motor Revisão Se existe a revisão brutal Esta aqui é a revisão mais que brutal Acompanhe todo este serviço após a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 O seu canal de caminhonete do Youtube Sim, o seu canal preferido Como diz o apresentador O seu canal de manutenção Do mundo 4x4 Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo 4x4 Então se inscreve neste canal Não perde mais tempo E dá like no vídeo Já dá o like Já deixa o like Deixa esse like Olha o que temos aqui Toyota Hilux Revisão Mais que brutal Tem uma força tarefa Tem uma força tarefa agarrada na orelha dela ali Para resolver o problema Vamos lá acompanhar Que o que vocês querem ver é caminhonete Certamente que sim Olha aí Desse lado o menino chinês Aqui nessa ponta de eixo Ele mesmo O muso E do outro lado O Mr. Hilux Mas eu chego lá nele Já já Olha só Freio Eu quero mostrar para vocês aqui Olha o espelho traseiro Certo Olha a sujeira do espelho traseiro Olha aqui Olha aí Olha lá Tá vendo Olha aí Vocês estão vendo? Muito bem Sapata Freio traseiro Campana Olha o conjunto aqui Como é que sai do carro Olha só A sujeira que sai Daqui a pouco vocês vão ver Passar isso pelo protocolo águia Vamos lavar tudo isso aqui Vamos colocar No veículo novamente Certo? Vai ser removida também A ponta de eixo fora Para trocar retentores Esse lado aqui Já foi removida a ponta de eixo Esse lado aqui A ponta de eixo já está removida Vai trocar total Óleo Total Troca total de óleo Olha o óleo O diferencial a cor que ele estava Tá vendo aí? Aqui ó Essa Esse aqui ó É o óleo do diferencial Vamos colocar o óleo diferencial Do câmbio automático Caixa de transferências Diferencial dianteiro Olha a parte de freio aqui Como é que fica Tudo sujo Olha a ponta de eixo aqui É esse lado A ponta de eixo já está removida Vamos fazer um serviço Nas pontas de eixo Olha aqui a sapata de freio Mas Mais Travas Reguladores Olha como é que sai do veículo Vocês estão vendo? E aqui na frente Olha essa desbulhada Do milionário A famosa Jogou a suspensão No chão Olha que Debulhada Bucha de bandeja Amortecedores Cubo Trocar tudo Só que isso aqui Você conhece o protocolar Todas as peças aqui Serão lavadas Monta as peças novas E volta para o veículo Aquele serviço Top Gun Vai tirar radiador fora Vai trocar Vai trocar radiador Vai trocar reservatório Vai fazer Olha ele aí Olha o que eu estava falando dele Mr. Rylux O cliente falou assim Leva lá no Barba Olha o outro lado aqui E essa aqui foi desbulhada Do menino chinês Que estava aqui Agora Olha ele passando ali Menino chinês Olha o óleo Que estava dentro Desse diferencial dianteiro Olha aí Esse óleo do câmbio Eu quero tirar ele fora Para a gente ver Como vai estar o estado Desse óleo do câmbio Vamos tirar fora tudo A suspensão completa No chão aqui Cubo Tudo aqui Olha os parafusos Está vendo? Tudo isso aqui Vai ser higienizado Passado no esmeril Limpo Lavo Deixa de desmontar Eu quero mostrar Como é que sai do veículo E como é que vai voltar Peito de aço ali Tem terra em cima Peito de aço Será tirado fora Removido Lavado Pintado Show de bola Netão essa Rylux Quantos quilômetros Está com essa Rylux? Vamos ver ali A quilometragem dela Milionário já está baixando A quilometragem aqui 229 mil quilômetros E 219 230 mil Estão fazendo a revisão De 230 mil dela Beleza? 2009 a quilometragem Vai ser um talento Total O Leonardo baixou aqui Radiador será trocado Tampa de válvula será trocada Tampa está com problema Rachada lá Tem rachadura na tampa Vazamento aqui no canto Essa tampa de válvula em cima Está com vazamento Radiador Vamos lavar o painel frontal Vamos lavar O Lavar não Trocar o reservatório Da água do radiador Trocar o da direção Revisão Mais que brutal Essa aqui é uma revisão Mais que brutal Nessa caminhonete Essa aqui é a verdade Revisão mais que brutal Vamos dar aquele talento Descarbonização Vocês vão ver Que revisão brutal Nessa caminhonete Essa aqui Será daquelas revisões Por isso está aí Menino chinês Milionário E o uso Garrado da oreia dela Revisão Para Daquelas O milionário Fala É dessa que eu gosto Beleza gente Aí vamos Depois de todo o serviço Feito Certo? Aí vai ter o protocolo Águia E a barba de águia Para o cliente Vamos trocar óleo Ó a porta Deixa eu ficar perto Aqui ó Então Vamos passar spray Vamos lubrificar Todas essas Pequenos detalhes Aí na caminhonete Serviço realmente Moçada Diferenciado Vai ser assim Diferenciado Total Revisão brutal Total Mais que brutal É isso aí Quer ficar por dentro De tudo que acontece No mundo 4x4 Então não perca mais tempo Se inscreve nesse canal Aí E dá like no vídeo Like não Like Mas você dá uma bicada No like Hilux Revisão Mais que brutal Porque saiu de perto Não é isso Pessoal gosta Quando você aparece Então pode chegar aqui Olha Amortecedor novo Sendo instalado Mola lavada Estão vendo aqui A mola foi lavada Certo? Protocolo Águia Protocolo Aqui ó Amortecedor velho Ali ó Um Vai ser trocado Outro Tirou Olha lá Lava as peças Pra colocar de volta E aqui no Na caminhonete Propriamente dito É o milionário Agarrado na orelha Ele já tá desmontando Aqui o motor Pra fazer o serviço Vai trocar Correia dentada Olha a luz Mena correia dentada Olha a sujeira Olha a sujeira Olha isso aqui Tá vendo? Agora imagina Correr aqui dentro Aqui ó Isso aqui é um esmeril Vamos lavar Toda essa A luz Mena correia dentada Vai trocar Bomba d'água Bomba d'água Com vazamento Tampa de válvula Descarbonização Radiador Já foi removido Aí vamos lavar O painel frontal Vamos lavar O painel frontal Da caminhonete Aqui ó Lava toda essa parte Da caminhonete Painel frontal Tá desmontando Aqui ó Pra fazer toda Essa revisão No motor Também Já tudo novo Tudo novo Top gun Olha as bandejas Prontas aqui Olha que beleza Olha as bandejas Prontas aqui Lavadas Buchas novas Buchas novas Olha só Bucha nova Pivô novo Show né Esse radiador ó Já tinha remendo aqui ó Já tinha um remendo aqui E aquela Aquilo que eu sempre ensino pra vocês Que eu já ensinei aqui no canal Radiador de Hilux Tem prazo de validade Tem prazo de validade Olha que nós temos uma amostra aqui Uma prévia Do óleo do câmbio Olha aí Que o radiador do câmbio Tá aqui ó Tá vendo ó Esse caninho E este caninho São radiador do óleo do câmbio Que fica dentro do radiador de água Olha o óleo aí Como é que tá Daqui a pouco a gente vai tirar ele fora Lá no dreno E vamos fazer uma avaliação Do óleo E dos imãs Com 200 mil quilômetros E vamos fazer uma avaliação E vamos fazer uma avaliação E vamos fazer uma avaliação Limpeza do painel frontal realizada Que vocês acompanharam aí Bomba d'água nova instalada Olha aí a bomba d'água nova no lugar E a tampa removida Milionário tava dando um talento aqui No berço da junta aqui ó Bem aqui assim ó Bem aqui assim ó Show né Esse preto aqui no meio Aí é o que é os comandos de válvula Aqui já é o motor tá Isso aqui dentro aqui é o motor Então esse óleo aí Esse preto vamos chamar assim É o óleo do motor A diesel sempre fica preto Certo? Não tem Não tem Não tem Como eu vou dizer Não tem outro jeito É assim que a natureza Do motor a diesel Vocês acompanharam a lavagem aqui Das peças Certo? Aqui o Eugênio vai Já colocou a bomba d'água Vai colocar a tampa E vai correr dentada nova também Aí Depois que tinha feito essa parte aqui Vamos descarbonizar Aí eu quero mostrar também pra vocês Essa parte da carbonização Como é que tá E a partir daí Faz a famosa parte de baixo Câmbio e tudo A suspensão já tá sendo lavada Vocês já acompanharam já alguns vídeos aí A suspensão já tá lavada Já tá As peças tendo montado a suspensão Então Então assim A força tarefa Enquanto um tá no motor aqui O outro tá ali Na suspensão Beleza? É isso aí Tampa de válvulas montada nova Olha que beleza ali O serviço do milionário Tá aqui montando O alternador Já colocou A bomba d'água Como eu mostrei O alojamento da correia dentada Você já fechou, milhão Da correia dentada? Ah, milionário Queria mostrar Como é que fica o talento E tirou o coletor aqui, ó Tirou o coletor Que é de missão Ei, milionário Queria mostrar Como é que é Eu mostrei a sujeira Queria mostrar como é que fica É Milionarinho Milinho Milinho Você não quer mostrar Para o nosso cliente Como é que fica? Quer que tira O protocolo águia Né, Miguel? Né E ali, moçada Olha só Guerreiros Guerreiros Olha essa parte Olha a carbonização Dentro desse negócio Olha aí Olha isso Olha o dedo do apresentador Olha essa sujeira Na tubagem Essas borras Esse tipo de serviço Aqui é aquele serviço Que você faz assim A caminete chega Respira aliviada Quando for dar partida Já pensou? Olha A gente vai remover Toda essa borra aqui Daqui a pouco Vocês vão ver O antes e depois Olha o dedinho Do apresentador Tá sujo o dedinho De onde saiu isso? Pois é Do motor Que coisa, né? Deixa eu pegar aqui Uma faquinha Aqui para a gente fazer Aquela remoção Que a gente sempre faz Quando tem essa borra Pode ser Ó É isso aí Não é uma faquinha Não, eu vou pegar Essa aqui mesmo Olha lá Deixa eu mostrar para vocês Olha só A borra caindo Olha isso aqui Olha aí Olha o que é borra aqui Descarbonização 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 Olha lá Olha aí Por isso que é necessário A descarbonização Vamos ver aqui dentro Olha o que é borra caindo Olha Olha Vocês viram que essa fenda Estava limpinha Peguei no carrinho Do milionário Ali Ó Ó Ó Impressionante, né? Então Descarbonização A cada 80 mil quilômetros Você pode mandar fazer Pode mandar fazer Tá vendo aí? Pode mandar fazer Descarbonização Olha isso aqui Quando essa tubagem Chegar de volta Que vocês vão ver Falar assim Rapaz É nova Vão dar um talento Nela Olha 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 Impressionante E isso aqui Ó Tudo isso aqui Vocês estão vendo Aqui Tá em Tá em Tomado Essa coletora Aqui tá tomado Desse material Ó Você pode olhar Aqui ó Tá vendo? Esse coletor Tá tomado Desse material Aí Vamos agora Fazer descarbonização Aí daqui a pouco A gente mostra o antes E o depois Sistema de admissão Da Hilux Após a descarbonização Olha Que beleza Netão São peças novas Não São as mesmas peças Que foram descarbonizadas Ó Dá bem aqui ó Deixei aqui ó Pra ilustrar Olha isso aqui Aqui tá A chave de fenda Que eu usei E a sujeira Que a gente tirou De dentro Ali de dentro Olha aqui ó O torrão Que a gente tirou De dentro De borra Certo Muito bem Olha a peça Aí dentro Olha a tubagem Olha o coletor Aqui na frente Que beleza Gente Olha aí Show de bola Então como é que a peça Fica assim Ah gente Aqui é muita técnica Aqui é muito Deixa de molho Muito produto Olha as outras peças Aqui ó Todas limpinhas Olha só Que beleza né Tudo limpinho Tudo pronto Pra voltar Pra caminhonete Olha só Show de bola Tudo passou Por descarbonização Então vejam só Essa forma correta Da caminhonete Que tá trabalhando Imagina o desempenho Que essa caminhonete Vai ficar após Esse serviço O coletor Do escapamento Novo Limpo assim Filtros novos O tanque Vai ser removido Também Certo O tanque Também Será removido Olha aí Que serviço Top Gun Esse hein Olha lá dentro Como é que você Confiou o dedo Lá dentro Pra limpar Até parece nova Essa peça Olha Então é isso Como vocês viram Esta peça aqui Estava totalmente Contaminada Por este tipo De borra aqui E após a descarbonização Fica Assim Show de bola Show de bola Então tá aqui A caminhonete É essa Olha Amortecedores Bieleta Foi lavada A mola Olha que beleza Lavada a bandeja Pra estar lá Retetor vai ser Trocado Lubrificação Total Da caminhonete Será feita O espelho Traseiro Aqui Já foi removido Olha a limpeza No espelho Traseiro Aqui Pra receber O freio novo Olha só Que beleza Não é mesmo E tá aqui O Mr. Hilux O Mr. Hilux Aqui Garrado na orelha Tá montando A ponta de espelho Tá trocando O cilindro Não Onde isso Olha lá Tudo limpinho Revisão Mais que brutal Essa aqui Não é revisão brutal Essa aqui Essa aqui é mais que brutal E tá força tarefa águia Menino chinês Milionário E de vez em quando O muso aparece por aí Gosta desse tema aqui Manutenção automotiva 4x4 Quer ficar por tudo Quer ficar por tudo o que acontece No mundo de manutenção Quer informações de caminhonetes Tem o sonho de ter caminhonete Está se planejando Pra comprar sua primeira caminhonete Então é preciso se inscrever Nesse canal Já temos quase mil Vídeos nesse canal Sim quase mil A linha canônica Está nos Seiscentos e Setenta Sessenta Por aí Mais de Seiscentos e cinquenta Da linha canônica Mas temos vários Vídeos especiais Certo Portanto A gente tem Por volta de mil Mil vídeos Neste canal aqui Então Tudo que você precisa saber Está aqui no BDA 4x4 Então não se esquece Não se esquece Se inscreva E claro Like no vídeo Like Olha aí o apresentador Tempo que vir Lavar a mão aqui Tanta carbonização Daquela peça Que a Nilde Teve que vir Lavar a mão dele Né apresentador Perito Apresentador E perito De serviço Vai conferir As revisões Tá tudo boa Mr. Hilux Agarrado na Garrado na Orelha Dessa revisão Mais que brutal Aqui Ele está no comando Do ataque Aqui moçada Ele está aqui Todo mundo falando Vai para lá Vem para cá Vai para lá Olha aí Lavou essa grade Dianteira Está instalando ela agora Aqui no motor Já fez a parte Da revisão do motor Certo Então o que é isso Revisão do motor Ó Alonjamento do filtro de ar Novo lavado Mangueira do filtro de ar Novo lavado Não né O filtro novo Alonjamento lavado Mangueira do filtro de ar Reservatório do radiador Reservatório do radiador Novo Aqui está o radiador Novo Tanto o reservatório Quanto o radiador A correia dentada Já está nova aqui Naquele padrão água Que vocês já conhecem né E agora As peças da descarbonização Estão sendo limpas Certo Estão no famoso molho Vamos ficar lá Para a gente Voltar Se fazer aquele anos e depois Correia motriz Também nova Correia motriz nova E a Filtro de turbina Também novo Olha ele aí Filtro de turbina novo aí Vocês já conhecem Quem está no canal Já conhecem né Então é isso Moçada Guerreiros do BDA Então é isso Guerreiros do BDA Revisão Mais que brutal Então estamos terminando A parte de cima Aqui no motor Para depois Voltar para a suspensão E continuar montando A suspensão Milionário vai fazer Aquela Momento agora Que a gente estava esperando Remoção Ou melhor Drenagem do óleo do câmbio Vamos ver como está O aspecto E o estado desse óleo Jesus Parece óleo de motor Gente Estão queimados Olha só Olha isso Aqui Vamos ver Toda essa drenagem Do óleo Está suja Desenpeno Olha isso Gente Ela está dando uma demoradinha Para trocar de macho Já está dando um sintoma Essa caminheta Que vai ficar Vai ficar Num Num style Depois dessa revisão brutal Vamos tirar Eu acho que Quando eu tirar O cárter A gente vai ver certinho Se é original Se olha aqui Pela cor da cola Aí vocês Olha o cárter Protocolo Águia Vocês sabem Vai ser Vamos Vamos Pintar esse cara Ter certo Olha como ele está Aqui agora Daqui a pouco A gente vai ver Como é que ele volta Beleza Vamos ver como é que ele volta Para a caminhonete Olha aí A Lucas Ganda desaforo 229 mil 230 Revisão de 230 A OS dela É duas folhas Três folhas De OS Olha Uma Duas Três Três folhas De OS Três folhas De serviço E aqui Olha que interessante Um detalhe Aqui Esse semi-eixo Não tinha o defretor Está vendo Como não tinha o defretor A gente já Trocou a cor Foi feito o serviço E instalamos o defretor novo Ou melhor Instalamos o novo É isso mesmo Instalamos Não trocamos Foi instalado Que não tinha Beleza Então aqui Vai ser trocado Rolamento de agulha O retentor E o defretor Do semi-eixo Já está lá No semi-eixo Vai ser colocado Novo aqui Neste lado Show de bola Vamos remover o tanque Agora Vamos fazer uma Para mim Tira essa campana Aqui Só para a gente Mostrar para a galera O freio montado Aqui Só para puxar Com a mão O que ela sai Eu estou segurando Messias moçada Boa vontade Em pessoa Olha lá Olha aí Aí moçada Protocolo águia Que beleza Fica parecendo Fica parecendo novo Não é isso Então é isso aí moçada Olha só Que beleza Não é mesmo Sapata nova Higienizado Trocado Campana nova E o mudo Sua boa vontade Aqui está O menino chinês Força tarefa Águia Menino chinês Montando a suspensão Filho de dona Salete E o milionário Ali no comando O ataque do óleo Do câmbio Leonardo Quando tirar o cárter Vamos filmar esses imas Vamos ver como é que eles estão Cárter do câmbio removido Olha a cor do óleo Impressionante Olha aqui Essa pinguinha Que está se formando Bem aqui Olha aí Para quem não sabe É sempre bom reforçar Esta espécie de componente Aqui Em forma de chapa Com esse duto de sucção Com esse pescador Aqui Este É o filtro do câmbio Que tem que ser trocado Ok Muito bem Vamos lá agora Olhar o cárter Do câmbio Vamos olhar o cárter E olha a quantidade De óleo Vocês viram Que o milionário Escorreu esse óleo E até parar de pingar Certo Olha a quantidade de óleo Que ficou em cima Do cárter Olha essa quantidade Isso aqui é óleo Queimado Gente Olha aí E o câmbio Está original ainda Está vendo essa colinha Rosa assim Laranja Roseada Então Essa colinha aí É original Certo Então na favor Nós derrama esse óleo aí E vamos acompanhar O estado dos ímãs Por isso Que é De vital importância A remoção do cárter Para Fazer a troca Certo Se você fizer a troca Sem tirar o cárter Olha a quantidade De óleo queimado Que ficou ainda Em cima do cárter Olha aí Rapaz Eu vi um ímã ali Que chega peludo Olha isso aqui Guerreiros do BDA Eu acho que esse aqui São os ímãs mais Sujos Que a gente pegou Olha Olha esse ímã Eu vou passar o dedo nele Fica olhando Olha isso Olha ali a milhaidade Olha Nossa E olha A limalha Que aqui é um ímã Certo Aqui é um ímã Segurando a limalha do câmbio Normal O câmbio automático Solta a limalha mesmo Porque câmbio automático É um sistema de atrito Certo Ele funciona através de atrito Portanto Se tem atrito Tem desprendimento de materiais Por isso Que ele tem esses três ímãs Aqui para reter as limalhas Olha o outro O outro ímã aqui Olha o meu dedo Olha esse outro ímã aqui Nossa Olha só Esse aqui Digamos que é o ímã Mais limpo Ou melhor Imagina Menos sujo Menos sujo Aqui Olha só Olha o óleo queimado Agora Vamos passar pelo protocolo águia Qual que é o protocolo águia? É higienização total do cárter Dos ímãs Remoção desse silicone antigo aqui Total Remoção total do silicone Pintura do cárter Instalação dos ímãs higienizados E aí Volta o cárter pro carro Com Volta o carro O cárter Pro câmbio Com Esse serviço Feito Olha só Olha a sujeira Deixa eu pegar a mão aqui Quando o cliente ver Meu Deus do céu Isso que tava dentro do câmbio Isso aí Olha a minha mão Como é que ficou Olha isso gente Olha aqui Eu tô apertando assim ó Eu tô sentindo aqui na mão A limalha sabe Quando você vai apertando Olha Olha Muito bem Vamos fazer agora Olha a minha mão Como é que ficou Olha aqui minha mão Olha os meus dedos Vamos filmar agora então Aqui ó Vamos fazer o protocolo águia agora O antes e o depois O cárter sai assim Do carro Em seguida Vocês verão Como é que ele fica Depois do protocolo águia Acompanhe O antes agora Eis o protocolo águia Olha aí Como fica o cárter Após o serviço Olha esses imãs Cadê aquela sujeira? Cadê aquela limalha? Olha aí E eu conheço gente Que defende Trocar o óleo Sem limpar o imã Ei meu Deus do céu Como é que pode teimar Com um fato como esse Olha isso gente Olha isso Lembra aquela sujeira Que tava aqui Aquele óleo Tudo tirado Netão é isso aqui Netão Isso aqui é mancha No alumínio Isso aí não sai Isso é do alumínio Lembra que eu comentei Sobre a cola antiga Que tava aqui ó O silicone anterior Todo removido Vamos colocar um silicone novo Cinza padrão águia Aliás Protocolo águia Olha aí Olha aí guerreiros Agora sim Você coloca aqui O óleo novo Aqui em cima desse cárter Você livra o câmbio Daqui Toda aquela contaminação Que vocês presenciaram Tanto aquela quantidade De óleo queimado Quanto A sujeira dos imãs Olha os imãs Que beleza Que sensacional Sensacional Nota 10 E agora Aquele detalhe A cereja do bolo O cárter Também foi pintado Olha como é que está o cárter Lembra como eu mostrei ele Quando tava lá no carro Então Lá na caminhonete Preso Olha aí Cárter pintado Higienizado Pronto Pra voltar pro carro É assim Troca de óleo de câmbio automático É assim Qualquer argumentação contrária A isso aqui É É Bravata É fraude É assim que se troca Óleo de câmbio automático Essa sujeira Dos imãs Tem que ser removida E o importantíssimo Detalhe A diálise do câmbio Tem que ser feita Tem que ser feita A diálise do câmbio Essa vai ser a segunda parte Agora Após a gente Colocar Higienizar o cárter Assim E claro Quando a gente Higieniza o cárter Olha aqui Filtro novo Olha aí O filtro novo no lugar Como eu falei pra vocês Filtro novo Essa peça aqui Essa chapa Olha o filtro velho aí Todo contaminado também Tudo limpo Beleza Agora sim Eis o protocolo Águia de troca De óleo de câmbio Automático E vou resumir Com duas palavras Parabéns Revisão na reta final Já estamos na parte De abastecimento de fluidos Olha aqui O da direção Trocado Olha que beleza Olha só Olha a direção Novinho Óleo do motor Abastecido Aditivo do radiador Trocamos todos os óleos De baixo já E agora vamos começar A diálise do câmbio Sim Vamos começar A troca de óleo Do câmbio Foi feito Toda a parte ali Da limpeza E troca do filtro Agora a gente Vai fazer a diálise Que é a remoção Do óleo velho Até que saia limpo Daqui a pouco O milionário Está se preparando Aqui ó Preparando o câmbio Para começar A diálise do câmbio Beleza Abastecimento Do óleo Do câmbio Está aí o milionário No comando do ataque Sempre ele O Mr. Hilux Abastecendo o óleo Do câmbio Ali ó Esse óleo Que está entrando No câmbio Aqui Vermelhinho Assim Limpinho É o mesmo Que tem que sair Aqui No retorno Que a gente abriu Bem aqui ó Essa mangueira aí Vai ter que sair Aí o mesmo Quando esse óleo Chegar vermelho Que ele passar por Todo o sistema Do câmbio Então a pergunta Que eu respondo Quase toda semana É essa Mas troca Do conversor de torque Sim Troca De todo O sistema Troca Do corpo De válvula Dos discos Do pacote Do câmbio De tudo De tudo Que ali Nós estamos Tinha no retorno Quando o óleo Ser limpo Do retorno Trocou no sistema Inteiro do câmbio Em média 14 a 15 litros Esse está muito sujo Talvez pode aumentar Um pouco Sempre aumenta um pouco Porque depois começa A diálise Aí não pode mais parar Você tem que continuar Até que saia limpo Beleza Então o milionário Está abastecendo o câmbio Ali E já vamos começar A diálise Daqui a pouco Ó o óleo Que a gente usa É o Repsol Sintético 100% sintético Feito na Europa Olha aí Made in Europa Vamos começar agora A diálise Vamos ver aqui O primeiro óleo Que vai sair Vamos lá Vamos olhar O primeiro óleo Vai Olha ele Esse óleo Que está saindo Rapaz Faz tempo Que eu não vi Um óleo queimado Assim Vamos repetir Esse procedimento Que vocês estão vendo Aqui Até que saia limpo Abastece novamente O câmbio Abastece o câmbio Óleo novo Sempre de dois em dois litros Sempre de dois em dois Coloca dois Tira dois Esse óleo preto Que vocês estão vendo Na tela aí Assustador Assustadoramente preto Esse óleo Ele vai ter que sair Vermelhinho ali Vai ter que sair Vermelhinho Aí estará trocado 100% trocado Vocês viram Já fizemos uma Diálise Vamos fazer mais uma Agora Só que isso aqui Eu vou filmar Quando tiver Vamos filmar mais Essa aqui Agora a gente vê Aí depois eu volto A filmar no final E a gente vê Quantos litros Que foram gastos Nessa troca Do óleo do câmbio Na diálise Essa camionete Vai ficar top Descarbonização Limpeza do tanque Troca de óleo de câmbio Show de bola Vai, dá partida Mais uma vez Olha lá E essa aqui Eu acredito Nós vamos gastar Um pouco mais Porque Vou falar Para gastar Uns dois litros A mais Mesmo depois de limpo Vou fazer uma Diálise melhor Para deixar bem lindo Vamos continuar Esse ciclo Agora Até sair vermelhinho Quando sair vermelhinho Quando a gente fala Tá trocado Fala Vamos tirar mais Dois litros Para garantir mesmo Que fez o enxague Que fez uma lavagem Uma retrolavagem Né No câmbio Vocês viram Abastece em cima Sai embaixo Ele tá abastecendo o câmbio Percorre todo o circuito Sai da frente aqui Aí vai sair Vai ficar Nota 10 Daqui a pouco A gente confere Quando você vermelhinho ali Beleza? Enquanto isso Você vai dando like Vai dando like E se não tá inscrito ainda Se inscreve no canal Deixa eu morar pra gente aí Partida Aí guerreiros Olha lá Começou a envermelhar o óleo Olha só Tá vendo aí Começou a ficar vermelho Coloca o dedo ali Olha lá Olha aí Mas vamos tirar Mais um gole ainda Vamos tirar mais uma Vamos fazer mais um procedimento Agora Como eu falei pra vocês Já ficou vermelho ali Foi lavado O intercooler Também Olha aí Intercooler lavado Perceba aqui O óleo do câmbio Perceba que esse óleo Aqui tá saindo lá Já Aí foi aquilo Que eu falei pra vocês Quando chegar Ficar vermelho ali Vamos tirar mais uma Fazer mais um Mais um ciclo Vamos fazer mais um ciclo Pra lavar bem Porque esse campo Tava muito sujo Muito sujo mesmo Olha lá Aí aquele óleo vermelhinho Daquela maneira Limpo Tem que sair aqui na frente Aí Trocado Aí fica show Aí fica um serviço Top Gun E aí E aí E aí A partida Olha aí Como eu falei pra vocês Olha lá Tá vendo Mesmo óleo que entrou Olha aí Mesmo óleo que entrou Tá saindo agora Agora tá feita a lavagem Trocado Todo o sistema Feito Todo o circuito do câmbio Com óleo novo Então pronto Agora tá trocado Mas perceba, o Eugênio agora vai colocar Mais dois litros Aí vamos fazer Deixar o câmbio aquecer Colocar no nível Acertar o nível depois Deixar o câmbio aquecer Depois acerta o nível Como a gente tirou dois litros agora Vocês viram tirando mais dois litros ali Pra fazer o enxague bem feito Agora vai bater mais dois litros E aí fica trocado o câmbio A partir de agora Colocando mais dois Colocando mais dois Aí ele tá Tá pronto Tá pronto Depois eu gosto de acertar o nível Aqui seu câmbio acertar o nível Revisão mais que brutal Da Toyota Hilux Olha aí Quase pronta Óleo da direção Trocado Trocar dentro do protocolo Águia Opa, deixa eu ligar Luz Aí Olha aí Dentro do protocolo Águia Serviço de vazamento Feito no motor Aditivo Deixa eu mostrar pra vocês aqui Uma coisa interessante agora A vareta do óleo do câmbio A vareta do óleo do câmbio Preciso de uma mão amiga aqui Não tem como eu tirar essa vareta Ao mesmo tempo E Pega Você pega uma estopa ali Vamos ver esse nível do óleo do câmbio Aqui Vamos ver o óleo Vamos tirar o óleo do câmbio Quem será o mecânico? Quem? 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 Deixa eu mostrar pra vocês aqui Um negócio na vareta do câmbio Olha aqui Deixa eu pegar na minha mão Estou pra embaixo Você olha aqui Veja a minha mão Olha a minha mão Olha o câmbio Olha o óleo Dentro do câmbio aí Depois da diálise Serviço pronto E aquele detalhe Coloca de novo Limpa agora Limpa Deixa eu mostrar pra vocês aqui O seguinte O nível Quando o caminhonete Está desligada Certo Quando ela está desligada O nível é sempre acima O nível é sempre acima Ó O nível é aqui Ele está aqui Certo Está bem aqui Está vendo Pode dar partida Vamos escutar a melodia Vamos escutar a melodia Esse motor 3.0 Então quando está desligada Ele fica sempre acima Ele vai ficar no nível Quando estiver quente E em funcionamento Show de bola Vamos dar partida Pra gente escutar essa melodia Revisão mais que brutal Até bomba d'água A gente trocou Bomba d'água Radiador Show de bola Vamos acompanhar aqui A melodia Desse motor 3.0 Da Hilux Ferro 7.0 É muita melodia Uma revisão mais que brutal Como essa aqui É necessário fazer um RTC Não é mesmo? Relatório técnico de campo E de experimentar a caminhonete O cliente comentou que o câmbio automático Estava dando Alguns soquinhos, dando alguns problemas Na troca Está perfeito Agora que eu percebi que esse retrovisor Está com folga, está vendo? Olha lá Espero que o barulho do vento Não atrapalhe o áudio Olha que ele está com folga Chegar lá agora Vou tentar ajustar esse retrovisor Beleza? Olha lá Combinado? Muito bem Deixa eu deixar meu cinegrafista aqui Que era o japonês do alinhamento Então eu vou deixar ele aqui Beleza? E está aqui o gerente da fila de capricho Ele mesmo Flash Neg No comando do ataque Olha esse farol fosqueadão aí Vocês estão vendo? Muito bem O Flash Neg vai dar um talento nesse farol agora aqui Deixa eu mostrar para vocês aqui O antes e o depois Não, o piorzão é aquele ali Esse aqui está Meio foscão Meio foscão Mas esse aqui está fosco demais Então vamos filmar ele aqui Vou até tirar uma foto dele agora Nesse momento vou tirar uma foto Deixa o Flash Neg lixar ele E daqui a pouco a gente vê como é que fica Beleza? Bora lá então Flash Neg o menino O gerente da fila de capricho É ele mesmo Flash Neg Filho de Dona Maria E aí Se inscreva no canal 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 Vou ter que abrir a mão Vou ter que abrir o capu Chega aí, Pene Acelera pra mim ali Eu já ouvi a melodia desse motor aqui? Acho que já, né? Mas vamos encerrar agora Então é isso aí, né? Então é isso aí Não tem medo não Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E não se esqueça E não se esqueça Se inscreva no canal E dá like no vídeo Cadê o like? Cadê o like?